Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como completar o evento e chamar de volta Infelizmente ontem eu não consegui postar o vídeo, eu peço desculpa pra vocês Eu ia postar um vídeo sobre a questão da skin, né, do carro esportivo, como ganhar Se vocês ainda quiserem, só comentem aqui o que eu faço E se não quiserem, tudo bem, eu vou ver se eu posto, esse é o segundo vídeo de hoje Talvez tenha um terceiro ainda Então já se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha pros amigos Então pra começar, esse evento chamar de volta é um evento que gera muita dúvida entre os jogadores, né A maioria não consegue completar e eu vou estar ensinando vocês a completar nesse vídeo Bora lá pro game, vai estar aparecendo de fundo aí Basta você entrar aqui na parte dos amigos, né, nessa aba aqui de mais E você vem aqui em chamar de volta Esse evento ele consiste em você chamar, né, de volta os amigos para eles estarem entrando no jogo Com um amigo você já ganha o primeiro prêmio, chamando dois amigos você ganha o segundo prêmio E chamando cinco você ganha o seu terceiro E é bem simples, você vai vir aqui na aba de amigos de plataforma E você vai apertar nessa palminha que aparece Apertando na palminha você vai ser direcionado ao Facebook Talvez você tenha que logar no seu Facebook, mas se tiver já logado ainda é mais simples Assim que você logar no seu Facebook, você já vai estar meio que aparecendo na lista dos amigos E aí você vai meio que mandar uma mensagem, tipo Ah, o Free Fire tá com um evento, sei lá o que, eles que fazem a mensagem E essa mensagem vai fazer com que o seu amigo veja e volte pro jogo Essa é a primeira forma, você chamando algum amigo mesmo E que não tem um tempo sem jogar, mas às vezes é difícil que nem todos os nossos amigos Tão um tempo sem jogar A maneira mais fácil é você criando outra conta E ficando sem jogar nela por sete dias Esse evento ele vai ter a duração até sete de julho Então é o tempo certinho, você consegue criar outra conta E essa conta já vai servir para os próximos eventos chamar de volta Porque esses eventos chamar de volta sempre estão voltando Como vocês podem ver sempre, já teve uns três, acho que só, esses últimos meses Então você cria aí cinco contas e deixa elas lá paradas E aí daqui a sete dias, no último dia do evento Você chama ela de volta e consegue resgatar todos esses prêmios na sua conta E você ainda ganha um ticket nas novas contas que você criou E aí você deixa essas contas lá guardadinhas Para assim que chegar esse evento de novo Você usar ela mais uma vez e você chamar de volta seus amigos de novo Seus amigos né, suas contas E aí você consegue sempre estar completando esse evento Mas se você quiser já tentar completar agora Você tenta convencer aí algum amigo que não tá jogando o tempo a entrar pelo seu chamado Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou se inscreve no canal e é nóis Valeu, valeu E aí